Quase 7 mil rohingyas morreram no primeiro mês de repressão do exército de Mianmar contra os rebeldes no estado de Hakini. Os trabalhos dos militares começaram em agosto, no oeste do país. Segundo a Organização Médicos Sem Fronteiras, os mortos incluem 730 crianças de menos de 5 anos. Mais de 640 mil rohingyas se refugiaram em Bangladesh para fugir da repressão, classificada como limpeza étnica pela ONU. Até o momento, as forças armadas birmanesas registraram a morte de 400 pessoas classificadas como terroristas. Segundo o governo de Mianmar, elas foram responsáveis por desencadear a violência no fim de agosto. O êxodo rohingya continua e as pessoas em fuga afirmam que sofreram violências nas últimas semanas, de acordo com a Organização Humanitária. A investigação da Médicos Sem Fronteiras indica que 69% das vítimas foram assassinadas a tiros, 9% queimadas vivas e 5% com agressões. A repressão começou em 25 de agosto, após o ataque a vários postos na fronteira, por parte do grupo rebelde Exército de Salvação dos Roíndias de Aracã. E aí E aí E aí E aí E aí